Hoje é o grande dia, o dia do acampamento férias. Eu vou mandar um ódio pra minha amiga. Oi amiga, tudo bem? Então é hoje o acampamento férias. Eu tô muito ansiosa. E você? E é hoje o meu acampamento. Será que é simples? Oi amiga, tudo bem? Então é hoje o acampamento férias. Eu tô muito ansiosa. E você? Ai amiga, eu também tô super ansiosa. Eu vou só me arrumar e eu já vou. Porque nossa... Ai, vai ser um dos melhores dias da minha vida. Ai amiga, eu também tô super ansiosa. Eu vou só me arrumar e eu já vou. Porque eu posso... Ai, vai ser um dos melhores dias da minha vida. Tchau. Esse acampamento vai ser o melhor dia da vingança. Ai, eu tô muito ansiosa pra ver as minhas amigas. A Sofia e a Camila. Ai, cadê você tá? Eu quero chegar logo. Tô aqui faz um tempão e ele não chega. Essa mulher que não vem nem me carregar a minha bolsa. Oi. Ai, até que enfim esse motorista chegou. Olá, bom dia. Bom dia. Aonde a senhorita quer? Ah, eu vou abrir a Antônia R mesmo. Ah tá, vamos lá. Meu Deus, quanta mensagem. Sofia, essa hora. Amiga, quero você. Esqueceu do acampamento? O acampamento NR. Cadê minhas coisas? Cadê minhas coisas? Cadê minhas... Eu não fui minha na aula. Tchau mãe, tchau mãe. Eu tô com pressa, tô com pressa. Ai, vamos pra acampar. Ai, vamos pra acampamento. Ai, deixa eu colocar aqui. Tchau mãe, até semana que vem. Oi Camila. Oi. Tudo bem? Tudo bem? Oi. Oi. Eu tô com pressa aqui mesmo. Eu tô com pressa, eu tô indo falando pra aqui. Ah, eu tô ali. E aqui mesmo. Ai, que é. Oi. Que saudade. Eu também, oi. Ai, tô cansada. Tá, que se me deixou na esquina. Ai, sério? Meu Deus. Vai colocar pro meu pé. Deixa mais gente pra ele ficar lá. Gente, vamos lá dentro de uma água. Eu vou deixar a minha bolsa aqui. Daqui eu vou poder descansar. Tá, eu vou levar. Então vamos. Vem. Vem. Alô. Quero. Volta. E agora? Onde que é? Eu tô bem. Vai pra ligar pra mim. Alô. Alô. Oi. Onde você está? Ai. É um fazenda. Será que está aqui o NR? Bom, será que eu paro elas? Elas não estão me atendendo. Nossa, essa é a nossa da Camille. Bom, vou bater. Meu Deus. Uma loberia, aqui no NR. Meu Deus do céu. Uma cozinha. Gente, que esquisito esse lugar. Tem alguém batendo a porta. Meninas. Amiga. Por que vocês estavam gritando? A gente assustou o barulho da porta. Foi você que bateu? Foi eu. As bolsas. As bolsas. As bolsas. A gente também achou estranho a cozinha. A lavanderia. Nossa. A gente achou bem estranho. Nossa, que casa escrita. É, a gente também. Cadê as pessoas? Então. Não sei. Será que não é um acampamento? Tá sendo uma pessoa ali. Vamos esperar. Se de avião tá caro, eu vou de ilusão. É tudo diferente. Você no norte, eu no sul. O céu é cinza, o traço. Mas a saudade é exatamente igual. O céu é cinza, o céu é cinza, o céu é cinza, o céu é cinza.